Virada de jogo, o Senado anuncia uma guerra contra o STF. Todo o Congresso agora começa a se levantar contra o STF. Hoje mesmo o Lira acabou de mandar um recado e a CCJ aprova agora uma resolução para cortar as asas do togado. Ou seja, bombando muitas coisas acontecendo hoje no nosso Brasil. Vamos falar de três coisas. Essa guerra do Congresso ao STF, o que o Lula está fazendo, que deveria ser impeachment do Lula, por ele intervir nas eleições da Argentina. Isso é uma matéria vindo do Estadão. Olha o que está acontecendo. E também iremos falar sobre o presidente Donald Trump. Eu acho que todos vocês já escutaram dizer que nos Estados Unidos, no dia de ontem, os republicanos decidiram trocar o presidente da Câmara dos Deputados. Sai ele. E muitos dizem que pode vir agora o presidente Donald Trump como presidente da Câmara dos Deputados. Você acredita nisso? Você acha que o presidente Donald Trump pode assumir isso? A Câmara dos Deputados? Vamos falar sobre tudo isso hoje aqui no nosso canal. Dê o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Nossa meta é chegar a 10 mil. Olha só, direto ao assunto. Olha o recado do Lira ao STF. ... de cada um dos poderes do Estado. E é importante sempre que nós saibamos nos conter cada poder desta nação nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o Parlamento Brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita. Dar aos cidadãos meios para fiscalizar a vida pública é garantidora da imprensa livre e alça a proteção do meio ambiente ao nível de importância que a questão realmente merece. E, antes de tudo, é uma Constituição voltada para as cidadãs e cidadãos deste país. Nas páginas que estão sempre sobre a mesa da Câmara dos Deputados estão expressos os direitos e garantias fundamentais que nos colocam a todos como iguais e que nos protegem em nossa liberdade e segurança. Você vê aqui agora o Lira também mandando um recado. mandando um recado que os poderes não podem ter vindo do poder dos outros. E ele diz que, ele fala abertamente que a Câmara, o poder dele, está muito bem como está. Ou seja, fazendo o certo. Você viu que foi ontem, nós falamos para você, que nós tivemos 300... Hoje, hoje pela manhã, quem assistiu o vídeo de hoje pela manhã? Muito importante você assistir aquele jogo, aquele vídeo, uma jogada de mestre do presidente Bolsonaro, mais uma de muitas jogadas. As pessoas falam assim comigo, Fábio, uma jogada de mestre, mas o Bolsonaro isso. Ah, jogada de mestre, mas o Bolsonaro... Você acha que o Bolsonaro está jogando sozinho? Imagina você se o Bolsonaro, ele não tivesse feito tantas jogadas de mestre. O Bolsonaro já estaria preso há muito tempo, porque o sistema é bruto, o sistema procuram prendê-lo sem que ele tenha feito nada. Coloque isso na sua cabeça. O Bolsonaro, ele tem feito jogadas muito estratégicas para poder continuar vencendo o sistema. Porque você pode ver, o sistema vem com tudo, e Bolsonaro só cresce. Então assista o vídeo de manhã, se você não assistiu ainda. Mas 300 deputados votaram a favor de algo que é contra, um recado contra a USTF. Porque a Rosa Weber, antes de sair, deixou essa porcaria, esse lixo que ela deixou para a gente, e a Câmara dos Deputados está decidida a limpar esse lixo. Sensacional. Então a gente começa a ver esses desafios. Então olha só aqui o que saiu hoje, né? Vamos lá. Vamos lá para a gente entrar na batalha aqui. Em segundos, a CCJ do Senado aprova a PEC que limita poderes do STF. Em segundos. E aqui nós entramos numa discussão, até estávamos discutindo no grupo do WhatsApp, e digo de passagem que esse é o propósito do grupo do WhatsApp, para a gente discutir assuntos importantes na política atual para que a gente possa ter uma virada de jogo. O propósito é esse. É discutir. O propósito é aprender. O propósito é ensinar. O propósito é ver o Brasil vencendo. E hoje discutimos lá quem seria o indicado do Lula para o STF. E como eu falei hoje no vídeo de manhã, tudo indica, tudo está mostrando que será o Dino. Algumas pessoas diziam que vai ser o Pacheco. E aqui você tem a prova de que não é o Pacheco. O Pacheco, na minha opinião, e você tem todo o direito de discordar com isso, o Pacheco tinha uma esperança de entrar no STF. E por isso que ele estava atacando, ou seja, ele estava atacando a inteligência do povo. Ele estava sendo omisso. Porque uma vez no STF, você não precisa mais se preocupar com o que o povo pensa. Basicamente é isso. Só que ele viu que ele não será escolhido. Então o Pacheco lhe deu uma meia volta e falou assim, olha, eu vou ter que ganhar capital político. Então do nada o Pacheco começou agora a falar as coisas que o povo quer ouvir. Ele quer limitar os poderes do STF. Ele quer... Porque eu pergunto pra você, se o Pacheco realmente fosse se tornar um ministro da Suprema Corte, e ele sabe disso, você acha que ele criaria uma lei para cortar as asas dele? Você está de brincadeira comigo. Você acha que se eu, eu, Fábio, sei que eu vou me tornar um ministro da Suprema Corte? Porque, pessoal, agora, quem vai se tornar ministro já sabe. Tá bom? Então, se é o Dino, o Dino já sabe. Se fosse o Pacheco, já saberia. O Lula está guardando o segredo para a gente, mas para o candidato dele já sabem. Tá bom? E lembrando, quando foi falado do Zanin, muitas pessoas não acreditaram, mas realmente era o Zanin. E agora tudo indica que é o Dino. E se for o Dino, ele já sabe. Mas o ponto é, imagina, eu sei que eu sou o indicado para ser o ministro do STF. Aí eu vou criar leis para cortar o meu poder quando eu estiver no STF. De jeito nenhum. Todo político, ele quer mais e mais poder. A luta pelo poder é incrível. O Pacheco não estaria criando leis para cortar as asas do STF se ele fosse uma das pessoas que tivesse a chance de entrar. Muitas pessoas, num outro ponto, estão discutindo que é o seguinte. Na verdade, o Pacheco está com raiva de que ele não foi escolhido e é tipo uma revanche dele para cima do Lula fazer isso no STF. Já é outro argumento. Mas, olha, em segundos, a CCJ aprovou. Agora, vamos votar, vamos conseguir voto suficiente e vamos para cima do STF. É a virada de jogo, como eu tenho falado para vocês. Em meio à tensão, Lira manda recado ao judiciário e fala sobre manter limites. Ou seja, nós temos o Senado mandando recado, anunciando isso, e agora nós temos a Câmara dos Deputados também mandando recado através da lei que eles querem passar contra o AB, que a Rosa Weber foi favorável. Exatamente isso. Vamos lá. Pacheco faz jogo de cena para agradar eleitores sobre pauta contra o STF e faz a cena a corte enterrando reforma eleitoral. Espera aí, que a gente lê tudo aqui. Deixa eu diminuir aqui para você ver melhor. Aqui, faz a cena a corte enterrando reforma eleitoral. Ministros comemoram, diz o site. Então, você vê que existe uma jogada aonde eu venho falando para você aqui já faz tempo que, na minha opinião, o Pacheco, ele não está mais no STF, então, o Pacheco, ele precisa voltar à política, porque, no momento, ele é senador, está como senador por Minas. Só que, tudo indica aí nos bastidores que a Bárbara do Teatualizei pode vir como senadora por Minas Gerais. Então, a Bárbara ganha o Senado. Então, o que sobra para o Pacheco é tentar agradar o povo, indo para cima do STF, para que ele possa, então, ter uma vaguinha ali de governador de Minas. É isso que ele está vendo nesse momento. é o que eu analisei para vocês algumas semanas atrás. Aí, as revistas hoje estão dizendo que realmente ele está acenando ao povo, só que o povo não é burro. É o que eu falei para as pessoas. Ele pensa que está enganando as pessoas, mas somos nós que estamos enganando a ele. Porque a verdade é quem é que está enganando quem. O Pacheco faz algo para agradar o povo em espera de um voto, mas chegando lá. se o povo decidir não votar por ele. Nós sabemos que no Senado ele vai ter petista, vai ter provavelmente a Bárbara e ele não vai ter condições de fazê-lo. Para governador, aí a gente não sabe quem será. Se nós teremos, por exemplo, um petista, certamente, ele, porque o Pacheco quer o voto contra o PT, só que certamente teremos alguém da direita, de verdade, não o Pacheco. Então eu acho que quem está se enganando é ele mesmo e não o povo brasileiro. O povo brasileiro bote palma, apoie o Pacheco, mas na hora de votar não vamos votar por esse omisso canalha. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Mas nesse momento temos que mandar e-mail, temos que mandar força, é isso aí Pachecozão, faz isso mesmo, uhul, você despertou desse coma que você estava, uhul, deixa ele pensar que nós somos idiotas. Mas é isso aí, essa é a visão política, política é um jogo, Barroso diz não ver razão para mexer na composição do STF. Claro que o Barroso não vê. É tipo você perguntar a um bandido se ele acha errado roubar. Entendeu? Claro que não. Então é claro que o Pacheco não, o Barroso não está vendo isso, porque o Barroso faz parte do problema. Ele não faz parte da solução. O Barroso é aquele que diz que nós derrotamos o bolsonarismo. Então o Barroso faz parte do problema. Uma das coisas que nós queremos resolver é por causa do próprio Barroso. O Barroso ele é o problema, ele não é a solução e nunca foi. Então por isso que ele está contra, obviamente. TSE abre código-fonte das urnas eletrônicas e morais destaca sistemas mais eficientes, invulnerável e transparente do mundo, do universo, de toda a criação, super, duper, duper, top, mais do que os Estados Unidos, Japão, de toda a Europa. É uma coisa somente no Brasil. Eu acredito que deve ser algum tipo de algo alienígena, aqui no México falaram que encontraram alienígena, nos Estados Unidos estão falando bastante sobre alienígena e no Brasil acabei de perceber agora que temos alienígenas, porque temos algo que realmente é um poder alienígena, um poder nunca visto no Brasil é o que o Alexandre Moraes está falando. É uma coisa assim de outro mundo. Vamos para o segundo ponto aqui e, Mordano, para a gente terminar esse ponto da guerra. Nós temos que torcer para a guerra. entre essa briga, nós temos que torcer para a briga, o que eu falei para vocês, que isso iria acontecer. Você tem todo o meio de comunicação indo para cima do sistema e você vê a briga dos dois lados. Nós precisamos consertar o Brasil. Nós precisamos melhorar o Brasil. E nesse momento que os omissos estão fazendo algo e eu explico para você que não é porque ele quer o seu bem, mas é porque eles querem manter o poder para eles. eles querem manter-se com condição de receber, de serem comprados. Entendeu? O Lula compra porque você tem algo para oferecer. E o Senado perde, se a Câmara perde todo esse poder para o STF, que o STF passa a criar leis, não existe mais motivo de o Lula comprar os deputados e senadores. Então, o que acontece? O que acontece é que os deputados e senadores viram simplesmente uma carta fora do baralho. Então, por isso que eles estão brigando aqui nessa luta. Vamos agora à questão do Lula. Lá na Argentina nós temos uma presidência, uma eleição acontecendo. Existe uma possibilidade muito pequena do Milley ganhar no primeiro turno. Eu vejo essa possibilidade pequena, mas existe. Eu não vejo que ele vai ganhar no primeiro turno. Eu acho que isso vai para o segundo turno. E tomara que vá para o segundo turno com a esquerda e ele. Ele e a esquerda. Para que ele possa realmente arrebentar com a esquerda e ganhar a presidência da Argentina. Se for para o segundo turno entre ele e a outra direita, eu acho que a gente vai ter mais dificuldade para o Milley ganhar. Provavelmente o sistema vai apoiar a outra direita porque não vai querer o Milley na Argentina. A Argentina certamente iria se beneficiar muito com o Milley. Vamos torcer para que ele ganhe essas eleições. Mas o Lula ele fez algo totalmente ilegal algo que pode levá-lo ao impeachment. Se claramente nós tivéssemos a maioria na Câmara e no Senado que fosse em prol impeachment do Lula. O que acontece? De acordo com essa matéria aqui, Lula atuou em operação para banco emprestar um bilhão à Argentina e barrar avanço de Milley. Fábio, o que está acontecendo? Isso aqui é um crime. Isso aqui era um crime de impeachment. Ele está se metendo nas eleições de outros países. Isso aqui é muito sério. Mas o que acontece? O que acontece é que a Argentina está num caos. A Argentina está completamente destruída. E o que eu fico mais pé da vida e a gente começa a perder a esperança pela humanidade é que como é que pode você tem um país que está agora chegando a 160% ao ano a inflação. Saber quanto vai chegar no final do ano. Mas muitas pessoas dizem entre 140% a 160%. E aí você pega um ministro da economia e você bota ele como candidato à presidência. Mano, dá vontade de gritar. Dá vontade de gritar. Como que pode uma pessoa em sua sã consciência votar para um ministro da economia que literalmente acabou com a sua vida. Afundou com a sua vida. Cara, ele é o culpado. Então, a pessoa que faz parte do problema quer se tornar presidente para resolver o problema que ele criou. É inacreditável. Então, como todo mundo está vendo que a esquerda iria afundar e acabar porque não tem dinheiro para nada está completamente destruída o Lula vai para ajudar a esquerda ele dado o nosso dinheiro um bilhão para que agora eles possam fazer o que estão fazendo. Estão cortando imposto estão dando coisas ou seja, estão comprando votos na Argentina. É algo assim cara de outro mundo mas é o que está acontecendo agora na Argentina. Se nós tivéssemos justiça no Brasil o Lula deveria ser preso. Crozoé como empréstimo apoiado por Lula ajudou o peronismo na Argentina ajudou de várias formas eles conseguiram pagar o que eles deviam pagando o que eles deviam conseguem pegar mais dinheiro e esse dinheiro eles conseguem em outras palavras comprar votos. Lula nega intervenção em empréstimo de um bilhão na Argentina o Lula nega você tem a Argentina que está devendo grande parte de dinheiro não pode pagar e sem poder pagar não pode receber aí o Lula dá o dinheiro ele dá esse bilhão recebe agora um montão de empréstimo e compra um voto mas o Lula não tem nada que ver você lembra que nunca é culpa do Lula não é isso? É que o sítio é de um amigo do Lula não é isso? O sítio é do amigo do Lula a casa é do amigo do Lula o parquinho é do amigo do Lula tudo é do amigo do Lula então quem emprestou foi o amigo do Lula é tudo amigo do Lula a inflação a criminalidade aumentando a culpa é do amigo do Lula tudo é do amigo do Lula nunca deu ao Lula então o Lula emprestou mas a culpa não é dele é um amigo do Lula que deve ter emprestado vamos lá isso aqui não tem nada a ver com isso aqui não sei como isso aqui entrou no negócio aqui agora esse aqui vamos lá outra pauta do dia terceira pauta é essa aqui Trump pode ser presidente da Câmara dos Estados Unidos nos próximos dias entenda vamos lá nos Estados Unidos existem muitas coisas diferentes nos Estados Unidos e por isso que começando agora o ano que vem nós poderemos até mesmo fazer alguns vídeos especificamente sobre a eleição americana para você entender tudo porque o presidente Donald Trump ganhando nos Estados Unidos certamente terá algo muito importante para o nosso Brasil então é importante a gente entender isso aqui então vamos lá uma das coisas estranhas nos Estados Unidos é essa é que você não precisa ser um deputado para você assumir a presidência da Câmara dos Deputados você não precisa ser um deputado então a Câmara dos Deputados pode escolher qualquer pessoa ainda que isso nunca aconteceu pode ser feito a Câmara dos Deputados pode escolher o Trump colocá-lo como presidente da Câmara para que ele resolva as pautas uma coisa é certa se o presidente Donald Trump fosse o presidente da Câmara todos os republicanos 100% votariam com ele em tudo que ele decidisse ali você teria o impeachment do Biden você teria muitas coisas importantes acontecendo lembrando a você que o impeachment do Biden na Câmara dos Deputados não fararia com que ele saia do governo não tem como você tirar o Biden porque o impeachment começa na Câmara o impeachment vai para o Senado e no Senado eles julgam se deva sair ou não deixar a cadeira ou não mais ou menos é isso para você entender então o impeachment aconteceria na Câmara mas chegando no Senado não tem como acontecer porque seriam dois terços e claramente que os republicanos não tem nem perto disso na verdade nós somos a minoria no Senado então não tem nem como fazer isso mas o que eu acredito bom na minha opinião isso não vai acontecer tá por alguns pontos primeiro ponto é que o presidente Donald Trump ele está sendo julgado em vários lugares você tem agora uma corte civil que está julgando ele sobre essa questão de fraude ou seja o presidente Donald Trump está usando isso para crescer aumentar ainda mais a popularidade nós sabemos que é uma perseguição então o que acontece ele está indo em cortes em cortes em cortes em cortes o sistema está tentando fazer com que ele fique perdendo tempo em corte em vez de fazer campanha tá entendendo então o presidente Donald Trump ele não tem tempo de ficar como presidente da Câmara e fazer uma campanha eleitoral ao mesmo tempo então é isso que eu estou vendo então não é que o presidente Donald Trump não queira não é que o presidente Donald Trump ele não acha que isso seja bom ou ruim o negócio é que nesse momento não dá não dá por quê? porque cara é muito corrido uma campanha eleitoral e a campanha nem começou ainda e o presidente Donald Trump está fazendo vários movimentos já e começando no ano que vem nós iremos fazer vários vídeos sobre isso e você vai entender tudo da política americana então na minha opinião isso não vai acontecer na minha opinião eles vão colher o Jim Jordan que é muito bom um dos melhores deputados que nós temos o Jim Jordan então ele será o presidente da Câmara na minha opinião mas isso pode demorar bastante porque você vai ter que votar 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 até uma maioria mínima quer dizer a metade mais um chegar em acordo de quem será o presidente da Câmara até mesmo o McCarthy pode voltar a ser se eles votarem para ele mas eu acho que o Jim Jordan é a melhor opção que nós temos nos Estados Unidos tomara que ele consiga essa cadeira e eu acho que vai melhorar muito a situação e acredito que o Biden será impeachmado na Câmara na Casa nós chamamos Câmara de Casa a Pequena Casa a Casa Baixa e tem a Casa Alta que a gente chama que é o Senado aqui nos Estados Unidos tá bom então é isso aí galera Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida entra no nosso grupo de WhatsApp que está pegando fogo discussão estamos aprendendo estamos debatendo é isso que precisa no Brasil em vez da gente sair da política é entrar cada vez mais tchau tchau te vejo hoje à noite